É isso mesmo, a Polícia Civil de Capixaba, assim como a Polícia Civil de todo o nosso Estado, os processos vão em investigação, tem todo aquele período de investigação e tem aquele momento que são expedidos aí os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Na manhã desta quarta-feira, os policiais civis aqui, sob o comando do delegado Aldizio Neto, eles foram fazer um cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão aqui no município. Numa das residências, eles encontraram, olha, esse material interessante aqui é que tem a farda do policiamento militar, a farda da Polícia Militar, só que na casa não tem nenhum policial militar, pelo contrário, o rapaz que foi conduzido para cá, onde estava essa farda, ele é monitorado pela Justiça. Além da farda, a polícia encontrou ainda, olha, essas três armas de fogo, todas adaptadas para o calibre 22. Essa daqui, por exemplo, é aquela famosa de chumbinho, né, que é aquele chumbinho 5.5, pequenininho, que tem vários modelos, mas é 5.5, mas aí eles adaptam. Você vai ver aí o delegado mostrando que todas essas armas, elas foram adaptadas para receber a munição de 22, né, ela acaba sendo aí mais perigosa, mais letal do que a 5.5, dependendo de onde pegar, minha amiga, essa 22 aí, ela consegue fazer um estrago. E ainda é daquele tipo de munição que dizem que fica andando pelo corpo do indivíduo. Então, todas essas três armas aqui, elas foram adaptadas. A polícia foi fazer o cumprimento, se deparou com essa situação, conduziu o indivíduo e também as armas, assim como a farda da polícia militar. Vou conversar aqui com o delegado Aldizio Neto. Doutor, causou surpresa a questão da farda, né, a princípio. Armas geralmente tem, mas aí quando eles fazem essa adaptação, a polícia recolhe. Sim, exatamente. O trabalho que foi desencadeado hoje partiu da investigação dos equipes de investigadores aqui da delegacia e até então as informações eram que só existiam as armas de fogo, né? Quando a gente chegou lá, que deu o cumprimento, nós encontramos o fardamento da polícia militar, que é de se estranhar porque nenhuma das pessoas que moram lá são integrantes da polícia militar. Inclusive tem fotos de um dos rapazes com uma das armas e com o fardamento da polícia militar. Então, assim, quem não conhece, imagina que, né, fica com medo. Então, assim, o trabalho que a gente desencadeou hoje já foi um trabalho de alguns meses de investigações onde foi expedido quatro mandados de busca domiciliar, né? Uma na zona rural e duas na cidade. Na zona rural a gente aprendeu esse armamento com um rapaz que era monitorado, que era integrante da organização criminosa. E na cidade a gente deu o andamento, deu o cumprimento, só que infelizmente o suspeito já tinha se mudado de casa porque é muito comum, eles passam um, dois meses, mudam para outra casa. Passam um, dois meses, vão para outra cidade. Aí passam mais dois, três meses, aí voltam para a cidade. Então, quando a gente foi dar cumprimento, eles já não moravam nas casas. Mas esse trabalho da polícia civil, a gente está constantemente atrás de trazer sossego para a comunidade, né? Com certeza, meu amigo, não adianta não. Bandido, vagabundo, quando não quer prestar, quer só perturbar, ele pode mudar de casa, mas uma hora a casa cai. Seja lá onde ele estiver, na cidade, na roça, em qualquer lugar, uma hora a casa dele vai cair e a polícia continua aí nessas investigações. Agora, teve um detalhe, que o senhor estava falando agora há pouco, de uma parceria aí extremamente benéfica, tendo em vista que nós somos aí colados, né, na Bolívia, aqui no país vizinho, aonde muitos veículos que são roubados, e até mesmo a questão do tráfico de entorpecentes, ele acaba sendo muito comum. Então, estou sabendo aí que teve uma parceria e hoje já teve aí algumas ações conjuntamente com a polícia boliviana. Sim, sim. Aqui em Capixaba, nós estamos fazendo um trabalho de investigação e o que entrava um pouco é a questão da fronteira seca, né? Aqui, a dois quilômetros, a gente já está em território boliviano. Então, os brasileiros cometem os crimes aqui e vão se esconder lá. Então, depois de um certo planejamento com a Delegacia Geral, com as informações da equipe de Capixaba, com o apoio da Polícia de Epitácio Holândia, de Brasileia, hoje os policiais bolivianos vieram tentar cumprir alguns mandatos de brasileiros, né? Inclusive, teve o apoio da Polícia Federal, que vieram, né? A gente passou a parte da manhã no território boliviano, tentando cumprir alguns mandatos. Infelizmente, as pessoas que tinham mandado, eles também têm essa sistemática de passar um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, aí vão mais para dentro da Bolívia, depois voltam. Então, hoje a gente não logrou isso, de pegar esses brasileiros. Mas é trabalho da Polícia Civil pegar e nós vamos, porque são pessoas que cometem ajuda na passagem de carro roubado, que vem de Rio Branco, inclusive do restante do país, passam por aqui, por Capixaba, inclusive roubando aqui também na cidade, e quando eles vêm, eles vêm com droga e arma. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo para tentar trazer uma certa tranquilidade para a comunidade. E é interessante, porque a gente pode dizer, sim, que esse foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro passo, realmente uma coisa mais real aí, em parceria com a Polícia Boliviana, e esse trabalho, ele vai continuar. Sim, sim, o trabalho não para. Nós estamos aqui com outras investigações de andamento, e logo, logo a gente vai tentar implementar alguns mandatos de busca e novamente de prisão, né? Então, assim, o trabalho não para, a equipe de investigação não para, de domingo a domingo, na investigação, fazendo levantamentos e relatório, né? Para trazer um... mostrar serviço para a comunidade, né? Sim, sim. Tá certo. Muito obrigada aqui ao doutor Aldizio Neto, nos recebendo aqui na sua delegacia. Resultado de hoje foi isso aqui. É interessante dizer, gente, que arma de fogo, ela sozinha não faz nada, mas na mão de maus elementos, ela realmente é um perigo. E nessas regiões onde o povo costuma querer ser brabo, quer ameaçar os outros, ameaça vizinho, bebe, rouba, pratica, às vezes, pequenos delitos, eu costumo dizer que não existe pequeno delito. Crime é crime, pronto, acabou. Cometeu crime, polícia investigou, prendeu, tá resolvida, parada. E vamos esperar aí que a gente possa fazer mais situações referentes principalmente a essa questão dessa parceria aqui com a Bolívia, porque isso, sim, realmente, extremamente benéfico, porque nós sabemos que existe até encomenda de veículos que depois que passam para lá, já era. Então, com esse elo entre as duas polícias, depois que passar para lá, não vai ser, já era, mas as investigações vão permanecer e a gente espera mostrar aqui resultados bem positivos. As imagens são de Cléristo Amorim, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri